E olha, em poucos dias, um morador de Cascavel se viu vítima de furtos pelo menos quatro vezes em poucos dias. E mesmo com câmeras e grades, os suspeitos invadiram a casa várias vezes e o pedido é por mais segurança. Presta atenção nessas imagens. Essa foi a ousadia de criminosos que invadiram uma casa no bairro Santo Onofre e explodiram um cofre. Logo após o clarão, eles aparecem nas imagens saindo do imóvel sem levar nada. A situação foi registrada no dia 26 de julho, às 26 horas e 46 minutos. Já a outra imagem foi registrada no dia 30. Os dois suspeitos aparecem e descaradamente fogem levando uma máquina de lavar e uma sacola cheia de objetos. A cena se repete, só que dessa vez em plena luz do dia. Eles fizeram uma limpa nos eletrodomésticos da casa e saíram andando como se nada tivesse acontecido. Prejuízos grande ao morador que nos relatou que foram pelo menos quatro invasões nos últimos dias. A casa que foi invadida por diversas vezes é essa aqui. E nós percebemos que o morador investiu em questão de segurança. Além das grades, câmeras de monitoramento foram instaladas. Mas nem isso tem impedido os criminosos de invadirem o local. E essa situação tem deixado os moradores com medo. Tenho percebido que aumentou muito a quantidade de pessoas estranhas, diferentes dos moradores visuais do bairro. A gente tem notado, e com isso, por exemplo, arrombamento de carro em frente à minha casa, às 10h40 da manhã. Com todos os carros ao lado do hospital. E nós ficamos um pouco preocupados. E o que a gente nota, sim, é que não tem tido mais aquelas viaturas que tinham passado. Diminuiu muito. Porque tem tido muita figura. E ao lado da creche do meu filho tem o restaurante popular. Que ele é feito justamente para os moradores de rua, para as pessoas em risco. Mas aí, então, em volta aqui do estádio está uma barbaridade. Se vocês forem em volta, vocês vão ver quantos moradores tem ali. E é lógico que não são eles sempre os culpados, né, gente, pelo roubo. Mas o fato é que são pessoas diferentes. E agora estão acontecendo coisas mais inseguras que não estavam antes. Então a gente está um pouco de medo do que está acontecendo e se sentindo inseguro. Esse morador, que não quis se identificar, relatou que os furtos têm acontecido com frequência na região. Na obra onde ele trabalha, os bandidos levaram vários objetos. E, inclusive, tentaram arrombar o container onde guardam as ferramentas. As quatro vezes. Cortaram aqui mesmo, na obra aqui. Cortaram três vezes a corrente. Tive que trocar o cadeado. Coloco o cadeado novo, eles vêm e cortam. Me levaram duas extensões de 40 metros, cada uma de cabo PP, que é caro. Aí, fazer o que quiseram, arrombar também o container aqui também. Só que não conseguiram, porque o container é forte, ele não tem como arrebentar. Aí, o que que faz? A polícia vem, olha, não tem segurança, o cara vem de novo, ninguém faz nada. Por conta desse alto índice de crimes na região, a polícia militar realizou uma operação ontem. A correria e movimentação chamou a atenção. Um dos suspeitos dos furtos foi detido. Tempos depois da ação, a polícia militar foi acionada novamente na região por conta do incêndio em um barraco em meio ao mato. Segundo informações, esse local seria utilizado pelos criminosos como depósito dos itens furtados. Indignados com a situação, a população teria ateado fogo. Essa informação segue sendo investigada, mas essa falta de segurança continua assustando os moradores que pedem mais segurança. A segurança não ajuda também, o prejuízo é para nós que trabalha, não pode fazer nada, está difícil, está difícil muito ajeitar essas coisas aí.